Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos aqui para fazer um vídeo de agradecimento e a Marcelinha ia mandar beijo para todo mundo, mas aí ela dormiu. Então, sintam-se abraçados e beijados, vou falar aqui o nome das pessoas. Rondinelli Moreira, muito obrigada pelos comentários, todos vocês. Gigi Guzmany, Felipe Moreira, o tio, Thaisa Rayane Danese, Priscila Suzarte, Andressa Henrique, Carol Silva, Ozanir Silva, Neuda Silva, Gabriela Ramos, Luana Gabriele, Daphne Nicole, Aliana Luana, Milena Jefferson, Jennifer Ribeiro de Souza, Maria Caroline Salles, Dani Martins, Sara Mesquita Thalita Almeida, Letícia Rodrigues, Bianca Lima, tia Vanessa Silva, tia Vando Ricardo, né? Bárbara, a Babi Max, Natália Ramos, Gabriel Souza, Keise Madalene Reis, Tainá Barbosa, Gabriela Lamberti, Aline Nunes, Felipe de Paiva Dias, Évia Luana, Elayne Naca, Dani Cordeiro do canal Dani Cordeiro, Luana Cruziol, Driely Vitória, Fabiana Lago, Sibeli Soares, Luiz Fernando, do canal da Mi, Leandra Araújo, Nicole Silva, Bianca Nogueira, Julia Caroline, Milena Silva, Lina Marcela Correia, Oswaldo Soares, Maria Souza, Gislaine Santos, Carla Galdêncio, Franciele Souza, Lorena Maria, Carla Gonçalves e Larissa Machado. A todos vocês, né, que estão sempre curtindo, acompanhando a gente, todos os inscritos, muito, muito obrigada por cada comentário. A gente, né, sempre faz os vídeos pensando em vocês, pensando no futuro da Marcelinha, pra ela enxergar como ela era quando criancinha, esse amor todo, e pra espalhar o melhor sentimento possível por aí. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por cada comentário e sempre que vocês quiserem alguma coisa, pode deixar lá inscrito, que a gente vai fazer o possível, pra compartilhar, pra mandar. E a Marcelinha tá assim, dormindo, mas a gente manda, a gente vai fazer outros vídeos mandando um beijinho, aqui é difícil, ela tava toda empolgada e a gente começou a fazer o vídeo e aí ela dormiu. Super beijo, viu? Obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos, tudo de bom. Muito obrigada pelo carinho. Olha lá quem acordou! Tira a chupeta, filha, pra mandar beijo pro pessoal. Tira a chupeta. Tira a chupeta. Manda um beijo. Muito obrigada por todos vocês que têm inscritos, os nossos inscritos no canal, obrigada pelos comentários, né? Pelo carinho. Manda mais beijo, manda. Manda beijinho. Ih, tá com soninho. Faz tchau, faz tchau. Faz tchau, faz. Tchau. Faz tchau pra eles, faz. Não, tá tímida. Filha, manda um beijo pra todo mundo do seu canal. Obrigada por se inscreverem. Muito obrigada, fala obrigada. Que Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Super beijo. Super beijo. Dá uma piscadinha? E o biquinho, e o biquinho? Tchau. Tchau. Tchau.